Irmãos, a paz do Senhor, antes de lermos a palavra, eu não poderia deixar de agradecer ao nosso pastor presidente, na pessoa do nosso pastor vice-presidente, pastor Samuel César, pela confiança e o carinho que nós, pregadores, principalmente eu, tenho dos meus pastores, pelo meu ministério de viajar e pregar a palavra de Deus. Confesso, irmãos, que ao longo desses mais de 25 anos pregando por todo este país, diversos congressos, conferências, convenções, escola bíblicas, simpósios, eu confesso, irmãos, que um dos lugares, e por que não dizer lugar mais difícil de se pregar, se chama Campinas. Todas as vezes que eu sou solicitado a pregar aqui, eu fico todo tremor, confesso aos senhores. E olha que Deus já me levou a pregar para mais de 40 mil pessoas em estádio de futebol no Maranhão, mas quando eu estou aqui, eu sinto o peso da responsabilidade, não somente por isso, mas pelo respeito que eu tenho. Não é temor, não é ter medo, é ter respeito, é ter temor. Nós temos aqui grandes pregadores, partindo do nosso pastor, dos nossos pastores aqui. Esta igreja é uma igreja que preza pela ortodoxia, regrada de unção e de graça. Então nós temos aqui, e eu confesso, nesses nove anos que Deus me trouxe para cá, a melhor igreja de Goiânia. O melhor lugar para se estar. Uma igreja que tem palavra de Deus. Uma igreja que tem adoração, que tem louvor, que tem princípio, que tem ética, que tem domínio, que tem quebrantamento. E nesta noite Deus vai falar conosco ainda mais pela sua palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus. Capítulo 24. A partir do versículo 1. 1. 1. 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém. Por gentileza, tome assento, por favor. Meus amados, meus queridos irmãos, nós sabemos Que o capítulo 24 Do evangelho de Mateus Ele é conhecido Por alguns mestres Por alguns teólogos Como sendo ele O pequeno Apocalipse Dos evangelhos Por que, então, que alguns teólogos Alguns mestres Faz, então, esta comparação Por que, então, a esta indicação A este reconhecimento Pegando aí Pegando aí Toda esta profecia Todo este capítulo 24 E comparando com um dos livros Mais difíceis da Bíblia Que é o Apocalipse Nós sabemos Que o Apocalipse Ele é A revelação Da verdade Divina Ao homem Nós sabemos Nós sabemos Que o Apocalipse Tendo ele Um estilo Apocalíptico Que significa Exposto Evidenciado Revelado É ao mesmo tempo Um livro Profético Ele é profético Porque ele Prever Eventos futuros Mas o Apocalipse Também Ele é Proclamatório Ele é Proclamatório Porque ele Prega Sobre O que Deus É E o que Ele Irá Fazer Nós sabemos Que a palavra Apocalipse Ela divide Em duas partes A palavra Apo Que vem do grego E tem o mesmo sentido De dentro Para fora E a outra parte Que é Calípseis Que tem a mesma ideia De cobertura Ou véu Se você unir A palavra Apocalipse Dá o mesmo sentido De tirar o véu Então aí Nós entendemos Que não é Um livro Difícil Ele não é Um livro Difícil Como muitas Pessoas Acham que o Apocalipse Não tem que ser Lido Não tem que ser Visitado Não tem que ser Meditado Porque Se trata de um Livro muito Difícil Não é Ele é um Livro Aberto Ele é um Livro Revelado Mas ele é Revelado Para a igreja E nós Sabemos Que as Revelações Do apocalipse Elas Vieram Num tempo Muito Difícil Da história Da igreja Quando a igreja Estava sofrendo As mais Terríveis Perseguições E o Nosso Senhor Jesus Cristo Revelou-se A João Ali na Ilha de Pátios Não Somente Para Revelar As coisas Que estavam Acontecendo Mas as Coisas Que também Viriam Acontecer E nós Entendemos Que o Apocalipse Está relacionado Em três Tempos Passado Presente E futuro Assim como O capítulo 24 Do evangelho De Mateus Ele está Relacionado Com o passado Com o presente E com o futuro Nós sabemos Que o Apocalipse É a Consumação De todas As profecias Sabemos Também Que o Apocalipse Ele Veio Para Motivação Da igreja Aonde O senhor Se revela Como aquele Que tem As rédeas Da história Em suas mãos E ele Se revela Para garantir A sua igreja Que tudo Está sobre O seu Domínio Que ele Tem as chaves Da morte Do inferno E que ele Tem Todo o controle Todo o domínio Na questão De toda A raça Humana E que ele Não foi Pego De surpresa Pelos Acontecimentos Então Apocalipse Era para Ser lido Todos os Dias Ali ele Se revela Como o senhor De toda Glória E se coloca Como aquele Que é O eterno Vencedor De satanás Pois o mal Já foi Derrotado E vencido E ele É o senhor De toda A glória Aquele Que era Que é E que há De vir O senhor Desta igreja Agora nós Sabemos Que o apocalipse Sendo ele A consumação É necessário Entendermos Que a pedra Fundamental De todo Esse contexto Histórico E existencial É revelado No livro De Gênesis Então se o livro De Gênesis É a pedra Fundamental O apocalipse É o resumir De todo Esse contexto Histórico E existencial E ali Inicia-se O descortinar De um novo Tempo Com Deus Ou Sem Deus Por que Que o livro De Gênesis É a pedra Fundamental Porque todas As coisas Visíveis Invisíveis Estão revelados Em Gênesis A origem De tudo Lá no capítulo Primeiro O versículo Primeiro Diz assim No princípio Criou Deus Os céus E a Terra A terra Era sem forma E vazia Havia trevas Sobre a face Do abismo E o Espírito De Deus Se movia Sobre a fonte Das águas Então no princípio Criou Deus Os céus E esta criação Dos céus Não tem nada a ver Com o absoluto E auto existente Lugar Porque nós sabemos Que a criação Aí Está relacionado Com o verbo No plural Criou Deus Os céus E é a criação Cósmica Planetária E todo esse sistema Visível Invisível De galáxias Estrelas Buraco negro E outras coisas Mais Criou Deus Os céus E se você Prestar atenção Diz que criou Deus Os céus E a terra Então a terra É uma criação Específica De Deus Por que Deus Criou O planeta terra Para um fim Específico Porque sendo o planeta terra Para um determinado Fim específico Dentro do propósito De Deus Então a terra Foi criada A parte Para que pudéssemos Habitar Como seres humanos Nessa velha E cansada Terra O planeta terra É único Aonde habitam Seres humanos E não fica por aí Tentando imaginar Que existem outros seres E outros lugares A terra É uma criação Específica De Deus Revelada Nas sagradas Escrituras E isto basta E aí diz o que? Criou Deus A terra Uma criação Específica Aí pastor Godói Mas vem lá dizendo Que a terra Era sem forma E vazia E havia treva Sobre a face Do abismo O que que isso Quer dizer? Nós entendemos Que ela foi criada E não se sabe Quantos bilhões E milhões de anos Aconteceu isto E logo entendemos Que houve sim Da parte de Deus Os grandes animais Os rinocerontes O pistonossauro Os dinossauros Que estão aí nos museus Para testemunho Da grandeza E da criação de Deus Mas ela perdeu A sua forma original Não significa Senhoras e senhores Que ela deixou de existir Quando ela perdeu A sua forma original Ela tornou-se sem forma Mas não deixou de existir Ela foi detonada Ela foi deformada Mas ela foi preservada E quando aconteceu isto Em parte A ciência tem razão Em dizer Que houve um grande Big Bang É verdade Mas o grande Big Bang Não foi para A origem E a criação Das coisas E a formação Nem para a criação Porque o nada Não se pode fazer Nada Não existe o nada Deus é o grande projetista Deus é o criador Deus é auto existente Absolutamente poderoso Unicamente Deus Onisciente Onipresente Onipotente E nós sabemos sim Que ela perdeu A sua forma original Com a queda de Lúcifer E Jesus disse isto No capítulo 10 De Lucas Eu via Satanás Como raio cair de céu Houve-se uma grande explosão Ela saiu do seu sistema de luz E foi para a fonte do abismo E como preservar Pastor Luiz Almeida Como preservar os grandes animais Uma vez saindo do sistema da luz Vai para a fonte do abismo Ela se torna uma grande pedra de gelo Tudo foi conservado Aqueles animais que morreram Os grandes animais Ficaram petrificados e congelados Por muito tempo E aí o pai projeta a criação Mas o filho o executa E o espírito o mantém Por isto Que é revelado no evangelho de João No capítulo 1 E o versículo 1 No princípio Lá em Gênesis 1 diz que no princípio E João diz que no princípio Era o quê? Era o verbo E o verbo estava com? Deus E o verbo era? Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele Sem ele Nada do que foi feito Se fez E o versículo 14 É chocante É intrigante Quando diz que o verbo se fez Carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do pai Cheio de graça E de verdade O pai projeta O filho executa E o espírito mantém a vida Deixa eu falar uma coisa para vocês Dos três Maiores milagres na Bíblia E onde originaram-se todos os outros milagres Na minha concepção teológica São eles Não existe maiores do que esses Primeiro milagre O milagre da criação Segundo milagre O milagre Da encarnação O terceiro milagre O milagre da ressurreição E na minha concepção Dos três Eu entendo Pastor Godoy É o milagre da encarnação Por isso que Paulo Traz uma mensagem bem direta E objetiva Quando ele escreve a sua carta A igreja de Filipos No capítulo 2 Versículo 5 Ele diz de sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Que sendo a forma de Deus Não teve por orgulho Ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo E fazendo-se semelhante Aos homens E achado-se na forma de homem Humilhou-se a si mesmo E aí Eu entendo Que a maior humilhação de Jesus Não foram os cravos Nem a coroa de espinho A maior humilhação de Jesus Não foi a pesada cruz Carregada por ele Pela via dolorosa A maior humilhação de Jesus Não foi ser colocado No calvário exposto Diante de todos Que blasfemavam Murmuravam A maior humilhação de Jesus Foi quando ele Deixou A sua glória Quando ele Coeterno com o Pai Coexistente com o Pai Abre mão de todos os privilégios Aceitando a proposta De resgatar os seres humanos Para Deus Ele diminui-se a si mesmo Ao ponto de Alojar-se no ventre De uma mulher Não fora gerado Por uma ação Mas sim por uma reação Do Espírito Que envolveu Maria Assumindo a forma humana Vivendo com pecadores Blasfemando E murmurando Dizendo Coisas terríveis A respeito dele Este é o maior milagre Deus fazendo-se homem Para comunicar com os homens Ele está aqui Nesta noite Conosco Ele é o Senhor Desta igreja Sendo ele O criador De todas as coisas Revelado na carta De Paulo aos Colossenses No capítulo 1 Coisas visíveis E invisíveis Está lá A partir do versículo 15 O qual é a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda a criação Quando diz Primogênito De toda a criação Não significa Que ele fora Criado Ele é auto existente Com o eterno Com o Pai Mas o primogênito De toda a criação Refere-se ao direito De herança Porque todas as coisas Foram criadas Por ele E para ele Ele é o dono De tudo Mas Paulo diz O primogênito De toda a criação Porque nele Foram criadas Todas as coisas Visíveis Invisíveis Sejam tronos Sejam dominações Sejam principados Sejam potestades Tudo foi criado Por ele Para ele E ele É antes De todas as coisas Este é o grande Testemunho No céu No céu Igreja João diz Na sua primeira carta Capítulo 5 Versículo 7 Porque três são Os que testificam No céu O Pai A palavra E o Espírito Santo E os três São Oh Você consegue entender isto Não tem como entender A revelação da trindade Mas aceitamos pela fé Mas podemos pegar coisas corriqueiras Para entendermos um pouco Sobre a trindade Tem gente Tem dificuldade de entender a trindade Então eu vou usar o método mais simples Para você entender a trindade Você já parou para pensar como é que é o ovo? O ovo tem casca? Sim ou não? O ovo tem clara? Sim ou não? O ovo tem gema? Sim ou não? É possível tirar a casca e ficar a clara? É possível tirar a clara e ficar a gema? O ovo é um Mas são três distintos Você quer entender um pouquinho disso? Pega a água, está do litro Gasoso e sólido O pai está aqui O filho está aqui O Espírito Santo está aqui Ele é o Senhor da sua igreja Levanta suas mãos para os céus Sabe qual é o nome dele revelado no Apocalipse? Capítulo 19, versículo 13 Diz assim E estava vestido Esta palavra que revela Esta palavra que revela Esta palavra que sustenta Esta palavra que transforma Esta é a palavra de Deus Esta é a palavra de Deus Palavra, palavra de Deus E o que que estava acontecendo no templo? Que Jesus estava saindo do templo E não faz muito tempo eu estava conversando isso com um amigo meu Desta igreja Um dos nossos pastores Um dos nossos pastores Acabara de ser confrontado E as coisas não estavam muito fáceis para o ministério dele Pois a oposição da liderança Dos líderes, dos religiosos Eram tamanha contra ele Mas os discípulos chamam a atenção de Jesus E dizem Olha Senhor A estrutura do templo A formosura do templo Que era o orgulho de Jerusalém Mas Jesus dá uma resposta Que não foi muito compreendida por eles Enquanto eles queriam mostrar a formosura e a beleza do templo Jesus disse a eles Não verdes tudo isto É como se estivessem dizendo Não se apegue com tudo isto Porque em verdade vos digo Que não ficará aqui pedra sobre pedra Que não seja derribada E nós sabemos historicamente Que o orgulho de Jerusalém era o templo Era como se Jesus estivesse dizendo Não fique muito fascinado Dominado Por tudo isto aí Que está diante dos teus olhos Sabe o que eu estou me lembrando? Quando eu estive pregando na Alemanha pela primeira vez Eu estive na cidade de Genebra O pastor Samuel já pregou lá em Genebra Uma das cidades mais bonitas da Europa É a cidade de Genebra E eu após pregar no auditório de Calvino Eu tive a honra de ministrar no auditório de Calvino No centro de Genebra No conselho de pastores De lá eu estava indo para a cidade de Frankfurt Para uma conferência Do centro cristão para todos os povos E quando eu cheguei em Frankfurt Eu fiquei dominado E pinotizado pela beleza A arquitetura daquela cidade Estavam me conduzindo para o teatro Onde estava acontecendo a conferência E quando eu desci Para caminhar em direção ao teatro Eu fiquei parado um pouco Olhando Como se estivesse em um outro planeta E naquele momento O Senhor ministra o meu coração E diz Meu filho não vede tudo isto Porque não vai ficar aqui pedra sobre pedra Que não seja derribada Mas a cidade que tenho preparado Para a minha igreja Nada se compara nessa terra Pois as ruas são de ouro Os muros de cristais O lugar que nós vamos morar Nada se compara O que temos que fazer? Nos desprender de todo esse sistema Porque a nossa morada permanente não é aqui Nós estamos numa viagem Nós estamos caminhando Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras Chegaram-se a Ele e os seus discípulos em particular O assunto era sério Eles foram tomados Por esse sentimento de querer saber Como se aquela resposta lá Não foi suficiente Pois Jesus lançou uma palavra profética Acerca da destruição do templo de Jerusalém E olha aqui na minha mão Isto aconteceu literalmente E tem gente que duvida da veracidade Das sagradas escrituras Antes de acontecer Jesus disse Que não ia ficar pedra sobre pedra Que não fosse derribada Cumpriu-se no ano 70 Depois da morte de Nero Cláudio Augusto Germânico General Tito Vespasiano Foi o homem que cercou a cidade de Jerusalém No ano 70 Invadiu Jerusalém Após ter mandado cortar o fornecimento de pão e água Foi lá que cumpriu outra profecia a igreja Lembra quando Jesus saiu Do pretório de Pilatos E caminhava lentamente pela via dolorosa Derramando grandes gotas de sangue O martírio de Jesus O sofrimento Era tão grande Que as mulheres Começaram a lamentar E a bater em seus seios Jesus Com uma visão meio embaçada Pois a cabeça inchada Vira para aquelas mulheres E diz Não chorais por mim Chorais por vós mesmas E pelos vossos filhos Anos 70 Estava Tito Vespasiano lá Com toda a força Do império romano E agora os soldados romanos Iam disputar Quem eram mais eficientes Para manejar a espada Onde barrigas E mulheres grávidas Foram abertas Tirados os bebezinhos Com as mãos Houve um grande banho De sangue O templo foi destruído Sim Cumpriu-se Literalmente A palavra do Senhor Pois ela é A Verdade E agora o que fazer? Que sinal haverá Da tua vinda? Eles queriam saber Pastor Samuel Meu amigo Meu pastor Esse sentimento Que os discípulos tiveram E eu posso dizer Com conhecimento De causa Pois eu viajo Por todo este país Praticamente Pastor Eliseu Todos os finais de semana E eu consigo observar Que parece que as pessoas Perderam o interesse De saber Sobre este assunto Parece que a população Cristã e evangélica Não quer mais saber De céu Quase dois mil anos atrás Os discípulos Estavam perguntando Que sinal haverá Da tua vinda? Olha aqui na minha mão Nós temos duas temáticas Aqui Duas temáticas Eles queriam saber De sinais Que antecederiam A vinda do Senhor E também Queriam saber A cerca Do fim Do mundo São duas coisas Diferentes Vinda de Cristo É para a igreja Fim do mundo É o resumir De toda esta velha E cansada Terra A maioria das pessoas Só querem saber De uma vida farta Regalada esplendidamente Eu sou detalhista E observo Nos aeroportos Lotados Tomados de gentes Executivos De todas as classes E as pessoas Andam para lá e para cá Se movimentam Conversam Dialogam Sai puxando Suas maletas Como se nada Viesse a acontecer Já parou para pensar Que os seres humanos Não acreditam Num fim? Quem é que acreditaria Num acidente de automóvel? Quem espera um carro Encapotar? Ninguém! Ninguém! A verdade é que nós Nós não conseguimos Entender a ideia De morte Pensamos que a nossa vida É somente isto aqui E não passa Disto aqui Porque se tivéssemos Consciência De que esta vida É passageira E nos agonizar Mais aos pés Do Senhor Seríamos mais santos E eu vou lhe dizer Uma coisa nesta noite Que isto tem me incomodado Muito É que as pessoas Perderam noção Do tempo E do espaço Parece que esta mensagem Ficou na gaveta A maioria dos pregadores Não querem falar Sobre este assunto Sobre esta temática Sabe por que Senhoras e senhores Este tipo de mensagem Não dá ibope Esse tipo de mensagem Faz a gente pensar O que é que eu estou fazendo Da minha vida Para onde eu estou indo Sabe qual é a mensagem Mais procurada É a mensagem de autoajuda Prosperidade Vida farta As pessoas estão correndo Trabalhando Lógico Temos que trabalhar Como se Jesus Viesse daqui mil anos Mas está pronto Para que ele venha Hoje Ouvimos aqui hoje Do que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma Do que adianta Viver nessa correria toda E não se cuidar Para a vida futura Para onde você está indo Crente Os discípulos Queriam saber Que sinal haverá Da tua vinda E do fim Do mundo Será que nós acreditamos Em fim de mundo mesmo? Deixa eu lhe dizer uma coisa Deixa eu lhe dizer uma coisa Eu poderia nesta noite Lhe provar o fim De três maneiras Poderia lhe provar o fim Cientificamente Poderia lhe provar o fim Teologicamente E provar o fim Logicamente Então eu vou deixar de lado Cientificamente Não vou ficar falando de Aquecimento global Não vou ficar aqui falando De terremotos Maremotos Furacões Vulcões Não vou ficar aqui falando De que a terra está ameaçada Que a Antártida Está despromovendo o seu gelo Que o mar está subindo No seu nível Eu não vou ficar aqui falando Que vai chegar o tempo Que as pessoas Não vão suportar O aquecimento Malaquias vai cumprir Sim Não vai ficar Nem raiz e nem ramos Nunca se ouviu falar De algo tão quente Como o ano passado Em Goiás Você ouviu? E aí dão nome a menino Menina Neoninho Meninha E outras coisas mais Catástrofes Catástrofes Rumores O mundo está armado Até os dentes Só os Estados Unidos Tem poder nuclear Para destruir a terra Mais de 30 vezes E agora tem um louco aí Um gordinho De 30 e poucos anos Lá na Coreia Que desenvolveu agora Uma bomba Com hidrogênio Capaz de destruir Maior do que a bomba atômica São loucos Varridos O mundo está tomado De armas químicas E biológicas Fome Pestes Jesus falou Sobre isto É assunto corriqueiro Parece que aquilo que é normal E rotineiro Não torna mais Como motivo de despertamento Porque se torna comum Isso é o que nós estamos vivendo Violência Morte Injustiças Mas eu vou lhe provar o fim Logicamente Deixa cientificamente Deixa o lado teologicamente E eu vou lhe provar o fim Logicamente Tem gente que não gosta De ouvir sobre isto Quem disse Que não existe Pena de morte no Brasil Existe sim E a pena de morte Não é só no Brasil não Senhoras e senhores A pena de morte existe Desde o jardim Do Éden Ela já foi declarada O homem está ordenado a morrer Então eu vou lhe dizer uma coisa Todos nós que aqui estamos Nesta noite Desde o bebezinho de colo Até o mais ancião desta casa Todos nós que aqui estamos Temos uma data de validade Temos uma data de validade Um dia ela vai vencer O fim virá Nós estamos caminhando para o fim E eu lhe pergunto Para onde você está indo Que sinal haverá Que sinal haverá da tua venda E do fim do mundo O que eu estou fazendo Que tipo de salvação Que tipo de fé Qual é o meu relacionamento com Deus Ei Não esqueça Que Jesus disse Muitos são chamados Chamamento Para muitos Mas poucos serão Os escolhidos De que lado você está Dos que só são chamados Ou dos escolhidos Haverá surpresas Haverá surpresas No arrebatamento Da igreja Ei Prepara a sua vida Jesus Cristo Vem aí Desde os meus Doze anos de idade Que eu venho estudando As profecias Já consultei todas elas De Gênesis Apocalipse São mais de Três mil referências Bíblicas Que falam sobre este assunto Só no Novo Testamento Nós temos mais de Trezentos e quinze versículos Que falam sobre este assunto A cada vinte e cinco versículos Que se lê Pelo menos um diz Que Jesus virá Eu não tenho dúvida Prepare a sua vida Eu não estou aqui Datendo Eu não estou aqui Sendo emocional Não Mas eu creio Que nós somos A geração Que vai ser arrebatada Para o encontro Do Senhor Nos are Os sinais Dizem isto A vida Diz isto Deus não suporta mais Só falta O soar Da trombeta De Deus Deus está me inspirando A pregar uma mensagem Sobre a temática O OLX De Deus Desapega-te Porque Jesus Cristo Vem aí De pé igreja Jesus Cristo Vem aí Tudo já está Preparado Ele virá Deixa eu lhe dizer Uma coisa Não existe exclusividade Para Deus Eu estava pregando Há poucos dias Em Caiapônia Eu fui Provocado E eu respeito Viu Eu respeito Mas alguns Que tem a linha Calvinista Eu respeito Mas eu fui Provocado Por alguns Calvinistas E me fizeram Uma pergunta Dizendo Um jantar O Senhor está Preparado Pastor Godoy Para enfrentar A grande Tribulação Eu não respondi Nada Eu fiquei Em silêncio Eu sabia Que eles queriam Debate E ali não era O lugar de debate Estava ali Para jantar Após uma pregação Longa E novamente Eles falaram Ou seja Percebeu Que a igreja Já está sendo Conduzida Para a grande Tribulação E eu fiquei Em silêncio Aí eu virei Para o pastor Ferreirinha E disse assim A minha resposta Foi ao pastor Ferreirinha Não aqueles Que estavam Me instigando Que motivo Teria o noivo De pegar a noiva E espancá-la Machucá-la Feri-la Levar ao martírio Ao sofrimento As agressões Do anticristo As saraivas Os granícios Contuminação Do mar Dos rios O enxofre Que motivo Teria o noivo De bater E surrar a noiva E depois casar Com ela Pagando de bonzinho E levando Para as suas Portas Do cordeiro Uma noiva Toda machucada Não senhor A igreja Está sendo Preparada Como noiva E adornada Para um grande Encontro Do senhor Nos ares E eu te digo Prepare a tua vida Porque Jesus Virá como ladrão De noite E ele mesmo Diz a hora Em que não penseis Filho do homem Há de vir A hora Que não penseis Ele está vindo Buscar a sua igreja Ele vem Buscar o seu povo Aqueles que foram Lavados Remidos Pelo seu sangue Tudo já está Preparado Olha o que Paulo escreveu Os textos anolicenses Capítulo 4 Versículo 16 e 17 Porque o mesmo Senhor descerá Do céu Com o alarido Com a voz de arcanjo E com a trombeta De Deus Os que morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Depois nós Os que ficarmos Vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor Nos ares E assim estaremos Sempre com o Senhor O mesmo Senhor Descerá do céu Paulo escreveu Aqui no capítulo 5 Versículo de número 9 E o versículo de número 13 E o versículo de número 10 E o versículo em seguinte Diz Porque Deus Não nos destinou Para a ira Mas para a pura Aquisição da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Hasta a grande tribulação Jesus virá Arrebatar Sua igreja O mesmo Senhor Descerá do céu Ele não vai mandar Representante Prepara sua vida O mesmo Senhor Descerá do céu Com o alarido A palavra larido Vem do grego Queleosma A palavra queleosma É o grito de agitação E a voz de comando Na guerra O mesmo Senhor Descerá do céu Esse é o maior mistério Revelado na Bíblia Por isso que Paulo escreveu A Coríntio Capítulo 15 A primeira carta Versículo 51 A seguir diz Eis aqui Digo mistério Na verdade Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados No momento No abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará Os mortos ressuscitarão Incorruptíveis Nós seremos transformados Porque convém que Isso que é corruptível Se revista da incorruptibilidade Isto que é mortal Se revista da imortalidade E quando isso que é corruptível Se revestir da incorruptibilidade Isto que é mortal Se revestir da imortalidade Então cumprisse a palavra Que está escrita Tragada foi a morte Na vitória Onde está o morte O teu aguilhão Onde está o inferno A tua vitória Ora o aguilhão da morte É o pecado E a força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por Cristo Jesus Coloca a mão no teu coração agora Nós vamos embora Nós vamos embora Pastor Samuel Venham defendendo esta tese E uma das esperanças Pois a Bíblia diz Se nós esperássemos em Jesus Cristo Somente nessa vida Nós seremos os mais miseráveis De todos os homens Ei Sabe qual é a minha grande alegria E esperança também É que quando Jesus Vier buscar a sua igreja Na primeira fase Ele vem para a igreja Nenhum olho verá O Espírito Santo vai nos conduzir Para a grande reunião Nas nuvens Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Nas nuvens É um grande encontro A grande assembleia Nas nuvens E eu como piloto aéreo Um dos momentos Que eu acho mais fascinante É quando a aeronave Está cruzando a camada Das nuvens E eu observo Aquele tapete branco Dizendo Vai ser aqui O grande encontro Da igreja Ei Nós vamos embora E a minha grande alegria Pastor Samuel É quando nossos corpos Foram transformados Em corpos incorruptíveis A nossa feseodomia Vai ser preservada E eu vou olhar para o Senhor E saber Está aqui Samuel Está aqui Godói Está aqui Elisão Nós encontraremos lá Nós vamos nos conhecer lá Levanta suas mãos Para os céus agora Há uma nuvem Da glória de Deus Esta noite Na igreja de Campinas Para a nata hora Vem Senhor Jesus Ele vem Vem Jesus Prepara a tua vida Para a nata hora Vem Senhor Jesus Olha aqui para mim Não tem meio termo Deus usou o nosso pastor nesta noite Eu já saí de casa aguçado por Deus para esta noite Ouça o que eu vou lhe dizer Grave essa grande verdade aí Não tem meio termo Não existe neutralidade Ou você vai para o céu Ou você vai para o inferno Não tem meio termo Nem paz salva filho Teu pai pode ser o homem mais espiritual desta igreja Tua mãe pode ser a mulher que mais ora Você pode ser o homem mais crente Salvação é pessoal Para onde você está indo mulher? Para onde você está indo jovem? Para onde você está indo? Céu Ou inferno? É noite de você entregar a sua vida para Jesus Ele vem Ele vem Vem Jesus Vem Vem Jesus Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Ei Eu tenho uma boa notícia para você Hoje Jesus Jesus quer arriscar o teu nome no livro da morte E quer escrever no livro da vida? Onde está a primeira pessoa que quer reconciliar? Onde está a primeira pessoa que quer entregar a Jesus Cristo? Sai do seu lugar Corra à frente agora Jesus já está aqui a primeira pessoa Jesus quer salvar-te Jesus quer arriscar o teu nome no livro da morte? E quer escrever no livro da vida? Convide essa pessoa que está do seu lado É noite de você reconciliar com Ele Jesus quer salvar você Venha fazer parte daqueles que vão subir para o céu Em frente eu iria Onde está mais uma pessoa? Não deixe para amanhã Pode ser tarde demais Sai do seu lugar Está chegando mais uma pessoa Sai do seu lugar rapaz Sai do seu lugar moça Vem pedir perdão para o Senhor Hoje Ele quer mudar sua história Quer mudar sua vida Mais uma pessoa está chegando Sai do seu lugar Corra Corra à frente agora Outra pessoa está vindo aqui Corra agora Escapa-te por tua vida Mais uma pessoa está chegando aqui Escapa-te por tua vida Não olhes para trás de ti Corra Vem agora Ele vem Ele vem Corra Corra Mais pessoas estão chegando É noite de salvação Corra Corra Olha lá Vem logo Vem logo Amanhã pode ser tarde demais Venha confessar Jesus Trabalha aí igreja Trabalha aí Convide esta pessoa agora Venha Venha rapaz Venha moça Venha senhora Mais duas pessoas estão chegando aqui Corra Corra Ainda há tempo Ainda há tempo Corra Corra Ajuda ele a chegar Mais pessoas estão vindo lá Vem 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 Ajuda a chegar aí Mais pessoas estão chegando Mais alguém São muitas pessoas Se eu fosse você Eu daria glória a Deus Se eu fosse você Eu estaria louvando o Senhor Ele vem Tá vindo ali mais Em frente eu irei Vem Vem Chega Mais pessoas estão chegando aqui É noite de salvação É noite de transformação É noite de mudança Ela sempre reinará Aleluia O Senhor está renovando ela O Senhor está renovando ela Pastor Olha pastor Samuel Jesus já está renovando ela Pessoas que estão vindo a frente Estão sendo renovadas Em nome de Jesus Cristo Enche elas com teu Espírito Nesta noite o Senhor Toca nela Toca nela Toca nele Olha que Jesus está renovando vidas Em nome de Jesus Cristo Igreja Levanta as mãos Há um impacto da glória de Deus Esta noite Está parecendo o congresso Este lugar Receba a unção de Deus agora Receba em nome de Jesus Cristo Adora Ele agora Levanta as mãos Igreja Vamos orar E depois a maestrina Elza Continua com esse louvor Nosso Deus Pessoas e nosso Pai Mais pessoas estão chegando Em nome de Jesus Cristo São dezenas de pessoas Que estão aqui a frente Que tomaram a decisão de vir Ao teu encontro Nesta noite Pai Risca os seus nomes Em Jesus Para a minha cara Para a minha cara Em Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada perderei Em ti eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará E o salvear nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Só em ti confiarei Eu nada perderei Em ti eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará E o salvear nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Aleluia Eu nada perderei Eu nada perderei Eu nada perderei